Chegamos! Olha, nós aqui de novo, é isso aí! Tamo junto! Eu aqui, você aí, mas vamos aprender matemática, sim, aprender matemática do jeito mais bacana que a gente conseguir, valeu? Bom, essa aula é pra você que é estudante da nossa rede municipal de ensino do oitavo ano, tá bom? Bom, vamos que vamos, não há tempo a perder! Bom, eu sou o professor Iago Ramos, acredito que você já me conheça, eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, no momento eu visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Na verdade, a gente vai continuar algo que foi iniciado na aula anterior, né? E tem a ver com linguagem algébrica, com álgebra, né? Você lembra que a gente falou disso na aula antes dessa daqui? Pois é, essa aula a gente dá continuidade, certo? Pra continuar entendendo essa tão importante parte da matemática chamada de álgebra, certo? Porque ela é muito útil, né? Ela serve pra gente poder usar em situações que possam aparecer no meu dia a dia, no seu dia a dia também. Beleza? Vão então? Seguindo? Vem aqui comigo, eu quero fazer com você um exercício de memória, né? O que é um exercício de memória? É fazer com que você lembre, tente lembrar, né? De coisas que você já ouviu ou já viu, certo? E a gente vai fazer isso pensando, né? Na aula anterior a essa, tá bom? E qual é o exercício? O exercício é o seguinte, olha só. Você vai precisar do seu caderno, de um lápis ou uma caneta e você vai ter um minuto com o reloginho que eu vou soltar aqui na tela e nesse um minuto você vai escrever o maior número de palavras que você conseguir e que tem a ver com esse tema álgebra, certo? Pensando na aula, né? Antes dessa daqui, tá bom? Um minuto, escrever o maior número de palavras que tem a ver com a álgebra pensando, né? Na aula que a gente começou a estudar esse tema, certo? Então bora lá, reloginho na tela, você escrevendo, olha só, vamos lá? Escrevendo, vamos lá, cronômetro na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, é isso aí. Fiquei calado, né? Para que você se concentrasse e conseguisse escrever as suas palavras. E aí, escreveu? Tranquilão? Beleza? Pois é, a ideia foi trazer a sua memória, né? Coisas que a gente conseguiu ouvir, conseguiu falar, né? Sobre esse tema da álgebra e é esse tema que a gente continua aqui, vem comigo, vai ser muito maneiro, né? De tudo que a gente consiga lembrar sobre o que a gente viu na aula anterior sobre a álgebra e que a gente não pode esquecer, né? É o que é álgebra. A gente não pode esquecer disso. É a partir... é sabendo o que é álgebra que a gente consegue usar ela, certo? Então vamos trazer isso à nossa memória agora para a gente não esquecer, ó. O que é álgebra é a parte da matemática que usa letras, letras do alfabeto, para fazer cálculos. Pois é, né? Essa é a parte da matemática chamada álgebra, tá bom? Então isso aí a gente não pode esquecer. Com isso é que a gente vai saber usar a álgebra. A linguagem algébrica também pode ser dito assim, certo? Usar letras para fazer cálculos. Tá bom? Bacana? Sigamos, vem comigo. E agora, né? A gente vai fazer... a gente vai usar a álgebra pensando em uma situação que faz parte do cotidiano, né? Das pessoas e que vai fazer, né? Parte do seu cotidiano futuramente, principalmente quando você chegar à fase adulta. Então a gente vai imaginar essa situação e o legal, né? É você se imaginar como personagem dessa situação, tá? Você será o personagem, a personagem principal dessa situação onde a gente vai precisar fazer o uso da linguagem algébrica, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vem comigo, olha só. Você, né? Saiu de casa rumo ao seu local de trabalho, tá? E você foi no seu veículo, no seu carro, tá? Você acordou, tomou um banho legal, tomou aquele cafezinho gostoso, pegou seu carro e vai para o seu trabalho, certo? Mas, quando você entrou no seu carro e começou a sair da sua casa, você percebeu que precisava abastecer o seu veículo, né? Precisava colocar combustível no seu veículo. Você precisa parar em um posto de combustível, né? E aí, ao chegar lá no posto de combustível, você viu que o preço do combustível que você vai usar no seu carro era R$ 5,99 por litro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada litro que é colocado de combustível no tanque do seu carro, você vai pagando R$ 5,99. Colocou um litro, R$ 5,99. Dois litros, aí já vai R$ 5,99 para cada litro desses dois litros. E assim sucessivamente. Beleza? Deu para entender aqui? Tá claro? Então vem, vamos que vamos. Seu veículo foi abastecido com uma certa quantidade de combustível. Vou repetir. Seu veículo foi abastecido com uma certa quantidade de combustível. O que é que isso quer dizer, né? O que é que essa parte da situação está falando para mim, está falando para você, né? O que é que significa uma certa quantidade de combustível? Bom, é nesse momento que a álgebra, que a linguagem algébrica vai se fazer presente em nossa situação. Mas a gente vai ver isso com calma e com detalhes. Tá bom? Entendeu a situação até aqui? Você saiu de casa, no seu carro, está indo para o trabalho, precisou abastecer o seu carro, parou no posto e viu que o preço de cada litro do combustível que você vai abastecer é R$ 5,99. E que você abasteceu uma certa quantidade de combustível, tá bom? Vou fazer uma pergunta em relação a essa situação que a gente construiu aqui, certo? E a pergunta sobre essa situação que a gente construiu aqui vai ser a seguinte. Como é possível determinar quanto você pagou pelo abastecimento? Você sabe quanto custa cada litro de combustível colocado no seu carro? R$ 5,99 cada litro. Você abasteceu uma certa quantidade de combustível. ao final, como é que a gente consegue saber o quanto você pagou ali pelo abastecimento daquele dia? É essa pergunta aí que vai levar a gente para... vai fazer a gente mergulhar um pouco mais no mundo da álgebra, tá bom? Mas até aqui, para deixar guardado direitinho todo o entendimento dessa situação, certo? Para a gente dar um pouco também de descanso para o nosso cérebro dentro da aula, a gente vai fazer uma pausa, tá? E essa pausa é muito importante. Nessa pausa a gente respira, né? Tranquiliza o nosso cérebro, organiza as informações que a gente recebeu até aqui. E depois dessa pausa, com o cérebro já revigorado, renovado, a gente continua, tá bom? Um minutinho só. Você pode até fechar os seus olhos, se concentrar, não pensar em nada, só para que o seu cérebro, né, organize todas as informações recebidas até aqui. Valeu? Então, reloginho na tela, um minuto, tranquilizando aí o cérebro, beleza? Organizando as ideias. Obrigado. Prontinho, voltamos, né? Também procurei ficar calado para deixar que, de fato, nesse tempo aí, né, você conseguisse guardar as informações, conseguisse se concentrar, né, para a gente retomar a partir de agora. Vem com a gente, vem conosco. Vamos retomar, né? Vamos voltar a raciocinar sobre essa situação que a gente construiu aqui. Só que agora, o legal, o interessante vai ser você usar seu caderno, usar um lápis, uma borracha ou caneta, porque para criar esse raciocínio, para usar a álgebra, a linguagem algébrica, a gente vai precisar rascunhar, sabe? Fazer aqueles rascunhos no caderno, aqueles registros que são muito importantes e fazem a gente aprender. Beleza? Bom, para a gente pensar nessa situação, eu coloquei aqui três condições para a gente começar a construir um raciocínio, certo? Vamos imaginar, primeiro, que você tenha abastecido 3 litros de combustível no seu carro, depois a gente vai imaginar que você tenha abastecido 5 litros de combustível no seu carro, e depois a gente vai imaginar que você abasteceu 10 litros no seu carro, certo? Vamos lembrar que cada litro do combustível é R$5,99. Então, se você abastece 3 litros, quanto você vai pagar por esse abastecimento? Na situação dos 5 litros, sabendo que cada litro é R$5,99, quanto você terá, quanto você vai pagar pelo abastecimento dos 5 litros? E na situação dos 10 litros, sabendo que cada litro é R$5,99, abastecendo 10, quanto é que você vai pagar por esse abastecimento? Beleza? Então a gente vai começar a construir o raciocínio por aí. Vem comigo, olha só, vamos rascunhar, está aparecendo na tela. Vamos pensar em 3 litros. O preço do combustível é R$5,99. Então, em 3 litros, eu vou pagar R$5,99 mais R$5,99 mais R$5,99. São 3 litros. R$5,99 para cada litro. Então, eu posso somar esses 3 R$5,99. Um, outro litro e o terceiro litro. São 3 litros. Ou eu posso trocar isso aí por 3 vezes R$5,99. Se eu tenho uma soma onde aparece 3 vezes R$5,99, eu posso trocar pela multiplicação de 3 vezes R$5,99. E aqui não vai nos interessar o resultado dessa multiplicação, certo? Já já eu digo o porquê. Agora, pensando nos 5 litros, a gente já sabe que é só pegar a quantidade abastecida e multiplicar pelo preço do litro. 5 vezes R$5,99 para 5 litros. 10 vezes R$5,99 para 10 litros. E aqui, a gente vai ficar como resultado do nosso raciocínio, essa multiplicação. Não importa para nós, no momento, quanto valem aquelas multiplicações. O que importa é que aqui a gente consegue perceber que para descobrir quanto a gente vai pagar pelo abastecimento, é só pegar a quantidade que está sendo abastecida e multiplicar pelo preço do litro. É esse raciocínio que a gente construiu aqui. E é esse raciocínio que a gente precisa para usar dentro da situação que a gente construiu. Porque, na situação que a gente construiu, qual foi a quantidade de combustível abastecida? Foi abastecido uma certa quantidade de combustível. Olha só. O que significa uma certa quantidade de combustível? significa que a gente não sabe aqui exatamente quantos litros foram abastecidos no seu carro. É um valor, é um número que a gente não conhece. É um número, é um valor, é uma quantidade de combustível que, para esse momento, vai ser desconhecida. E, quando a gente tem situações que envolvem matemática e que têm valores que a gente não conhece, valores desconhecidos, como nessa situação o valor desconhecido é a quantidade de combustível que foi abastecido no carro, a gente consegue escrever sentenças. Então, nessa situação do abastecimento do seu carro, a gente vai escrever uma sentença. Essa sentença não é o resultado em reais do quanto você vai pagar o abastecimento. Mas vai ser uma sentença que permite, uma sentença que diz para você que aquilo ali é a forma que você vai calcular para descobrir o preço que você pagou pela quantidade que foi abastecida. Certo? Tranquilo? Beleza? Até aqui. Bom, então o que é que a gente vai fazer? Vamos rascunhar. Vamos rascunhar. E agora já pensar dentro dentro da nossa história aqui. Certo? Dentro da situação que foi colocada para nós. Tá bom? Então vem conosco, vem aqui. Olha só. Certa quantidade de combustível é um valor desconhecido. Quando tem valor desconhecido na situação, a gente usa uma letra. Olha a álgebra aí. Então, na sua situação, essa certa quantidade de combustível, a gente vai dizer que foi X litros. Eu estou usando a letra X. Pode ser qualquer letra. Tá bom? Bom, então a gente já sabe que para descobrir o total do abastecimento, o quanto vai pagar pelo abastecimento, é o preço do combustível vezes a quantidade. O preço é R$5,99. A quantidade a gente não conhece, chamou de X, vai ser R$5,99 vezes X. Tá? Que, na álgebra, R$5,99 vezes X, basta a gente escrever R$5,99 X. Prontinho. Tá? Essa sentença, R$5,99 X, ou R$5,99 vezes X, é a sentença que permite a gente calcular o quanto se paga pela quantidade de combustível que foi abastecida. Certo? Então, veja aqui, é a ideia da álgebra. Fazer cálculo usando letras. Então, essa foi uma situação. Várias situações do cotidiano, do nosso dia a dia, do dia a dia das pessoas, a gente pode usar isso que a gente chama de linguagem algébrica. Tá bom? Mas, professor, e se eu quiser saber ali quanto eu vou pagar pelo que eu abasteci? Bom, a gente vai precisar da quantidade do combustível que foi abastecida para trocar pelo X, né? E, trocando pelo X, a gente multiplica por R$5,99, né? E descobre o preço que foi pago. Tá bom? Mas, era até aqui onde a gente precisava chegar. nessa sentença, e essa sentença, né? É uma sentença fazendo uso da álgebra, da linguagem algébrica. Tá bom? Bacana? Beleza até aqui? Tranquilão, né? Vem aqui comigo, né? Bom, ficou alguma duvidazinha, né? Nessa... do que a gente viu aqui nessa aula sobre o que é álgebra, né? Pra que que ela serve? Onde ela aparece? Ou ficou alguma duvidazinha dentro da situação ali da nossa historinha do abastecimento, né? Por que que tem que fazer o preço do combustível vezes a quantidade de litros de combustível que tá sendo abastecido? Por que que, na hora da álgebra, usou ali uma letra X? Ficou alguma duvidazinha? Calma, né? Porque, além de ser transmitida na TV, essa aula também está no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana. Abriu o YouTube, pesquisou Seduc Feira de Santana, você vai achar o nosso canal. Procura nas playlists, né? É a playlist matemática, né? Oitavo ano, oitavo ano matemática. E lá dentro você procura essa aula aqui. E aí você pode assistir também ela, né? Em outro momento, pausando, né? Pra ir entendendo as coisas direitinho. Beleza? Tranquilo? Bacana? Tá? Bom, e aí, pra finalizar, né? Vamos fazer um momento de avaliação do que você conseguiu aprender. Mas não sou eu, professor, avaliando o que você conseguiu aprender. é você mesmo fazendo essa avaliação com você mesmo. Tá bom? Bom, então, pra isso, que tal você escrever no seu caderno, o caderno que você usa, né, pra estudar matemática? Escrever um comentário sobre o que você mais gostou dessa aula. Pra você achar o que você mais gostou dessa aula, você vai precisar ter lembranças de vários momentos dessa aula pra escolher o que você mais gostou. e nesse momento que você tem essas lembranças é que você consegue perceber o que é que você entendeu direitinho, onde é que ficou a dúvida, onde é que ficou tudo bacana, né, na sua compreensão. Beleza? Bom, então, né, eu espero que você tenha curtido essa aula, eu curti bastante, nós curtimos bastante, né, e já estamos ansiosos também para a nossa próxima aula. Beleza? Então, é isso aí, vamos dizer o nosso lema, não pode deixar de dizer porque a gente precisa acreditar nisso, eu vou começar e você vai terminar, tá bom? Matemática não é problema, matemática é... É isso aí, até a próxima, valeu, bye, bye! E aí E aí